Música E ai galera, beleza? Mãe liguei, meu nome é que você trazendo meus vídeos aqui pra vocês E hoje galera, estamos aqui Pra mais um vídeo E vocês podem ver que a gente tá com o Legend aqui aberto Mas eu queria falar um negócio muito importante pra vocês Que é o seguinte Hoje eu entrei em férias Só que Eu não tô muito com vontade de postar vídeo esses dias Porque a emoção do momento tá ligado Se é que vocês me entendem Tipo, abandonar assim, tipo do nada Daí Eu vou dar uma parada um pouco Porque tá sendo meio difícil pra mim postar os vídeos Renderizar e ter momentos certos Aí vocês vão falar Ah, mas eu tô em férias É, mas eu tenho muita coisa pra fazer nessas férias E não vai dar pra postar assim tanto com tanta frequência Então eu quero que vocês me desculpem E era só isso mesmo Acho que eu ainda vou postar hoje esse vídeo Mas queria também dar atualizada aqui do poder Eita Parece lá gente Ó, tá com 56k já Os eventos que tá rolando aqui Não tem nada interessante, ó Hoje entrou Evento de fortalecer o pet Troca do morcego Isso aqui não vem nada interessante Velho, eu tô com quase 30 mapas Não é possível que eu não pegue a moda que vier Mas então Tipo, eu tô com 3 moda do Legend Se eu pegar mais 3 eu pego mais de uma level 6 E daí vocês já sabem, né Mas então Vocês tão vendo que eu também tô gravando com um gravador diferente O meu gravador ele tá se fazendo de difícil E ele não tá pegando Mas eu prometo que ele vai voltar Sim, ele vai voltar Não se estranhe E eu só tinha passado isso aqui só pra falar isso também mesmo Que eu vou dar uma parada Porque eu vou ficar meio que sem tempo Imagina você ter que ler Ler... Deixa eu ver quantos livros Ler 4 livros Ver umas 3 séries Ver filme Hum, o que mais? Deixa eu ver, deixa eu pensar Hum, quem sabe Quem sabe Quem sabe Estudar Quem sabe Hum, quem sabe eu também vou pra praia E vai ficar meio difícil postar os vídeos Vou passear muito nessas férias E... É por isso que não vai ter tanto vídeo Não vai Praticamente eu vou dar uma parada E só vou voltar em fevereiro Ou quem sabe em janeiro Mas eu vou Tipo Hum... Por exemplo Se der uma atualizada no poder Ou se vir evento de montaria Eu vou postar pra vocês Assim, vídeos curtos Não vídeos longos Tá ligado? Então eu vou tentar postar Eu tenho uns 3 vídeos pra postar Eu vou tentar postar E depois eu acho que eu vou dar um pause Se não vir nenhum evento assim bom Eu vou dar um pequeno pause Mas a CC vai continuar aí Belezinha? Era só isso que eu queria falar pra vocês E desculpe aí Caso não esteja tendo vídeo Mas vocês já entenderam o porquê Tá fogo E eu também tô meio sentida Tá ligado? Porque hoje foi o último dia de aula E teve muitas emoções Se é que vocês me entendem Então era só isso mesmo Eu passei aqui só pra falar isso mesmo Então é isso galera Fui E...